Amor Essa saudade tá doendo o coração Eu faço tudo, enfrento o chão Essa cabocla é dona do meu coração Eu faço tudo, enfrento o chão Essa saudade tá doendo o coração Eu faço tudo, enfrento o chão Essa cabocla é dona do meu coração Amor que eu conheci foi lá no sertão Amor igual assim não existe não Eu vou correndo lá, vou pras bandas no sertão Pra encontrar minha paixão Eu faço tudo em frente ao chão Essa saudade tá doendo o coração Eu faço tudo em frente ao chão Essa cabouta é dona do meu coração Eu faço tudo em frente ao chão Essa saudade tá doendo o coração Eu faço tudo em frente ao chão Essa cabouta é dona do meu coração Um abração pra galera O bloco joga água em mim Obrigado pela força Eu faço tudo em frente ao chão Essa saudade tá doendo o coração Eu faço tudo em frente ao chão Essa cabouta é dona do meu coração Bama PKS ao vivo Vamos embora pro porrozinho universitário Eu faço tudo em frente ao chão 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 Eu faço tudo em frente ao chão